Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar Quando eu não puder pisar na minha vida Quando a minha presa não puder me arredar Meio da meu corpo, junto com o meu samba O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar Quando eu não puder pisar na minha vida Quando as minhas presas não puder me arredar Meio da meu corpo, junto com o meu samba O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar Eu vou me arredar, entrei pra quem merece dar O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar Quando eu não puder pisar na minha vida Quando as minhas pernas não puder me arredar Meio da meu corpo, junto com o meu samba O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar O meu anel de balda, entrei pra quem merece dar